gente aqui no amazonas também tem incubadoras de empresas e eu tô com a oi rose você aqui de manaus mesmo não é isso 13 anos é o manauara já muito bem manauara bichinho ok é a sua empresa faz parte da incubadora me conta um pouco do projeto de vocês que vocês criaram o que vocês desenvolveram que é o centro de incubação e desenvolvimento empresarial a empresa é a cheiro de folha da amazônia de folha da amazônia o que vocês criaram nós trabalhamos com duas marcas na verdade que a cheira de folha e a ana morena nós criamos esse sabonete que é 5% natural ele não leva corante e nem aromatizante eu pôr aqui pra ver as cores as cores são com o óleo mesmo é do óleo natural tá esse aqui o óleo de buriti óleo de buriti óleo de buriti dessa cor bonita aqui exatamente de outro qualquer mundo morou e qual o cuba o cuba e aí ele tem cheiro característico e cor característica do fruto para dar um pouco mais de aroma a gente trabalhou com outra folha natural que é o capim capim limão e o louro a turiti a gente fez uma combinação com o laranja certo e esse é a composição desse sabão como que é tem gordura animal tem um ele é 100% natural tem gordura animal não é mas nenhum dos nossos produtos tem gordura nem sebo animal e nem são testados animais a diferença desse sabonete pra esse sabonete é que esse aqui tem um pouco de essência pra dar um pouco mais cheiro a tá e tem uma coloração então esse é 100% vegetal porque não tem nada de animal e esse daqui é 100% natural ah entendi essa é a diferença porque esse tem esse daqui tem aroma e corante então beleza e além do sabão vocês produziram a gente tem também o sabonete com bucha esse sabonete é essa bucha também é uma bucha vegetal ela serve no auxílio da esfoliação da pele ajuda a retirar células mortas e auxilia também no tratamento de estrias é se o cara tiver também encardido vai ajudar a berça né joia muito obrigado tá joia então muito obrigada eu que agradeço e aí eu dou eu 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 d